Música Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Joel Correia E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre um assunto muito sério pra todos os lutadores que é cinema nas artes marciais Hoje eu quero falar aqui pra vocês quem são, na minha visão, os principais atores marciais da atualidade Então os caras que vocês vão ver os melhores filmes atualmente Então fica comigo nessa aí que eu tenho certeza que você vai curtir bastante o conteúdo Vambora! Obviamente que como a maioria dos jovens dos anos 90 Eu fui um cara aficionado por filmes de ação e de arte marcial Principalmente os filmes que traziam atores que eram geniais nessa parte de combate Chuck Norris, Jack Lee, Jack Chan, Jean-Claude Van Dyme Diversos caras que fizeram história no passado e ainda alguns que continuam hoje em dia fazendo filmes Mas a maioria tem aberto espaço aí pra uma nova geração de atores das artes marciais E hoje eu quero trazer aqui pra você os caras que eu considero os top 5 do momento Quem não lembra aí de filmes como O Grande Dragão Branco, Reino Proibido, Rock Balboa Filmes que fizeram muito sucesso aí nas artes marciais e que ainda fazem hoje em dia Se você é como eu, que é aficionado por filmes de artes marciais Com certeza você já conhece e já assistiu todos esses filmes Mas eu quero trazer aqui pra você agora a galera que tá dando uma nova roupagem Então vamos deixar essa galera que já fez história pra gente falar em outro vídeo E vamos focar aqui hoje nos caras que são as promessas da atualidade O primeiro deles é o ator Donnie Yen Ele que representou aí o Ip Mano nos filmes do Grande Mestre, da série O Grande Mestre Tem ganhado um espaço cada vez maior O Donnie Yen já é um cara que trabalha há muito tempo no cinema marcial Inclusive participou de filmes como O Tigre e o Dragão, entre outros Mas agora ele tem ganhado um espaço notório no cinema Principalmente participando de filmes de Hollywood agora Com a nova produção do Grande Mestre Participando do Star Wars, participou também do XXX É um cara que tem ganhado muito espaço Que é muito habilidoso e que faz cenas incríveis E é um cara que promete fazer muito sucesso ainda Tanto nos filmes orientais quanto também agora nos filmes de Hollywood Então o Donnie Yen, com certeza, é um cara que representa muito bem A categoria dos atores marciais que são revelação na atualidade Inclusive muitos dizem por aí que o Donnie Yen é o novo Jack Chan Ele é o Jack Chan dessa geração Ou o Jack Lee dessa geração Que foram os dois grandes ícones chineses da geração passada E nessa geração agora o representante é o Donnie Yen E eu tenho certeza aí que é um cara que tem todo o potencial Pra levar esse legado dos chineses ainda à frente no cinema O segundo cara é ele O famoso O Protetor, o Ong Bec, né? Tony Jia, o representante do Muay Thai O Tony Jia trouxe uma roupagem muito boa, muito moderna Pro cinema das artes marciais Então ele foi o primeiro cara, na minha concepção Que fez um filme decente de arte marcial Voltado especificamente pro Muay Thai Trazendo essa origem, essa tradição do Muay Thai Os filmes do Kickboxer que a gente via, por exemplo, com o Van Damme Ele contava uma história muito legal sobre o Muay Thai Mas você via pouca movimentação de Muay Thai nos filmes Você via muito mais uma movimentação até mesmo circense, né? Com o Van Damme fazendo aquelas aberturas dele Uns golpes meio sem noção Que não condizia muito com a nossa arte das oito armas Enquanto o Tony Jia já representa isso aí muito bem Ele é um cara que tem feito cenas geniais de combate em todos os filmes Inclusive cenas de luta aí que viralizam pela internet Porque de fato as coreografias de luta do cara são muito, muito boas E é um cara também que vem explodindo cada vez mais Depois do sucesso com os filmes do Ong Bec e O Protetor Ele migrou para o cinema hollywoodiano e já fez aí diversas participações em filmes Ele ainda não estrelou aí como o ator principal em um filme hollywoodiano Mas ele já participou de filmes como XXX, Velozes e Furiosos Entre muitos outros que ele vem produzindo aí Com uma produção mais independente Mas é um cara que promete estar na maioria dos filmes de luta E com certeza é um cara que arrebenta O terceiro nome dessa lista é um cara que também não é novato Mas é um cara que também vem explodindo agora mais Quem não conhece o famoso girador de mortais Scott Adkins Boica, 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 Boica Sim, ele mesmo, Yuri Boica Ficou muito famoso por conta desse filme O Lutador ou O Imbatível Com o personagem do Yuri Boica Que no primeiro filme, num dos primeiros filmes Ele era na verdade o vilão E acabou na verdade se tornando o principal Ele era coadjuvante e acabou roubando a cena Foi arrebentando com aquelas cenas de luta dele Super exageradas com saltos, muitos mortais Mas que é muito boa de se assistir Ele já fez diversos outros filmes Inclusive o Ninja Que é um dos filmes que eu também acho muito legal Que tem cenas muito boas E é um cara que tem se diferenciado bastante Por esse quesito bem acrobático dele Ele é um cara que faz coisas Que não é qualquer um que faz isso mesmo no cinema Então Scott Adkins, mesmo que seja um cara das antigas É um cara que tem feito muito sucesso agora E tá se envolvendo em diversos projetos Que prometem trazer aí grandes filmes E grandes cenas de lutas pra gente aí Nas telonas do cinema Como a gente não poderia deixar de ter uma representante feminina Aqui também no cinema Eu trouxe uma que talvez vocês não conheçam Mas que é uma menina que tem um grande potencial E eu tenho certeza que ela vai brilhar muito daqui pra frente no cinema Porque ela tem feito trabalhos geniais Que é a Jidja Yannin A Jidja Yannin, pra quem não conhece Ela não fez ainda grandes papéis no filme de Hollywood Ela fez algumas participações Como por exemplo no filme Quebrando Regras 3, se eu não me engano Onde ela é aquela garotinha que treina lá o Muay Thai Que fica treinando no cantinho e arrebenta Ela faz cenas de lutas muito boas também Ela estrelou outros filmes orientais Onde ela tem uma participação maior Como é o filme Chocolate, o The Kicker E até mesmo o Protetor 2 Ela teve participações mais presentes, digamos assim É uma garota que tem um potencial genial A movimentação de luta dela é muito boa Além de ser muito gata O que ajuda muito aí o trabalho dela no cinema Além de ser uma atriz muito bonita Ela representa muito bem E também arrebenta na hora da luta Então com certeza a gente ainda vai ouvir falar bastante desse nome aí nas telonas E pra finalizar essa lista aqui Eu não poderia deixar de mencionar ele Iko Wise, sim O Indonésio que fez o grande filme The Ride É um filme genial Se você ainda não assistiu Assista o filme The Ride Pra você ver o potencial desse cara E como ele arrebenta O filme The Ride é uma parada frenética É porrada do início ao fim Tanto o primeiro quanto o segundo filme Tem muita cena de luta Uma cena de luta muito realista Muito pegada Ele tem trabalhado também Coreografado muitas lutas pra cinema Então você vê que o cara tem um grande potencial E como ator ele também arrebentou nesses filmes E é um cara que muitos tem considerado aí a grande revelação Como ator marcial dessa década E obviamente que eu tô muito ansioso pra poder ver ele em outras produções Principalmente em produções hollywoodianas Então é um cara que promete demais É um cara que com certeza Sem sombra de dúvida Você ainda vai ver ele aí nas telonas Arrebentando muito Se você ainda não assistiu The Ride Que é um filme indonésio Mas tem uma qualidade muito boa Tem uma história muito boa E as cenas de ação são animais Filme de policial Filme de invasão policial É um dos melhores do The Ride Recomendo muito pra você assistir Se você ainda não se inscreveu no nosso canal E quer ver mais sobre o mundo das artes marciais Aqui no canal a gente não fala somente sobre filmes A gente tá falando sobre filmes Mas nós somos praticantes de artes marciais Então se junta aqui a nossa galera Se junta aqui a nossa família Se inscreve aqui no canal E dá uma olhada nos outros vídeos Vídeos falando sobre técnicas de arte marcial Sobre a cultura da arte marcial Se você tem alguma sugestão pro próximo vídeo Mandar pra mim lá no direct do Instagram Arrobajoel.correia Se você gostou desse vídeo Clica aqui embaixo em curtir E também compartilha ele com pessoas aí Que gostam de filmes de artes marciais Que seus amigos aí talvez não conheçam algum desses filmes Ou não conheçam algum desses atores Eu não sabia ainda um pouco mais da história desses caras Que são eles Compartilha esse vídeo pra essa galera ficar antenada aí também E ver quem são as grandes revelações Do momento no cinema No quesito artes marciais Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Até lá E saudações!